Então agora a gente vai falar sobre a parte de mapeamento E eu vou explicar para vocês porque o mapeamento é necessário O que acontece na prática que a gente viu até a aula passada Vocês lembram que a gente tem estágios quando a gente faz negócio Então eu falei para vocês que o esquema conceitual, o modelo conceitual Eu vou ficar repetindo isso porque uma das falhas muito graves de muita gente Mas eu espero que não meus alunos É misturar a entidade de relacionamento com o relacional Já vi gente falar, é tudo a mesma coisa Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra E isso é uma falha grave Então quando você faz o modelo conceitual Você está pensando no usuário Quando você faz o modelo lógico, você está pensando no banco de dados Como ele vai armazenar Ainda não está pensando nos detalhes, qual é o tipo de banco de dados Mas você já está pensando no armazenamento Então aqui, olha É essa passada que eu consigo falar para o lógico É uma passada em que a gente vai fazer um mapeamento Porque são dois modelos Então se são dois modelos Eu preciso mapear de um para o outro O que esse negócio está fazendo aí? Não sei Bom, tudo bem Deixa eu ver É, não sei Tudo bem Bom, tem várias formas de mapear É, certo? E depende, na verdade O que você está mapeando para o que A gente, no fundo, tem um número bem grande de combinações Mas a minha intenção na aula de hoje Não é mostrar todas as combinações possíveis Certo? Eu vou mostrar só duas combinações Que são as mais comuns E mais para frente Na hora que eu for mostrando outros modelos lógicos A gente vai vendo outras possibilidades de mapeamento Certo? A mais comum E a mais famosa Na verdade essa setinha não devia estar de cima para baixo De baixo para cima Devia estar só de cima para baixo Mas tudo bem Está meio estranha ela, né? Mas a mais comum Deixa eu fazer um ajuste aqui Essa flechinha aqui Ih, rapaz, não adianta Não dá para fazer o ajuste Deixa para lá O mais comum Essas flechinhas só de cima para baixo Está aqui Eu não mapeio de volta para cima Então essa flechinha está errada O mais comum é eu pegar o modelo Entidade relacionamento Certo? E mapear ele para o modelo relacional Ok? Por quê? Porque esse é o meu modelo lógico É o modelo relacional E ele é o que vai ser usado Para o meu banco de dados, por exemplo Então eu preciso mapear de um para o outro Tenho que pegar o meu esquema conceitual O meu modelo conceitual E tenho que mapear ele Para o relacional Para poder botar no banco de dados Acontece muito também E tem acontecido de forma muito crescente Novamente Essa setinha é sempre para baixo De eu modelar tudo orientado a objetos Está certo? Então eu faço o modelo do banco Orientado a objetos Principalmente isso foi muito influenciado Pelo fato de que a gente programa Orientado a objetos cada vez mais Praticamente todo mundo Então isso influenciou a modelagem de dados Certo? Só que na hora de gravar Como os bancos de dados relacionais Ainda são os mais usados Certo? Na hora de gravar Eu tenho que mapear os objetos Para o modelo relacional Isso é muito comum acontecer ainda Tá? Então eu faço o mapeamento Objeto relacional Tá? E aí gravo o banco Relacional Ok? Esses são os dois cenários Mais comuns Tem um cenário Aí a palavra não seria mapeamento Certo? Eu tenho que congerir esses dados também A palavra aqui seria refinamento Tem um Tem um caso Em que você modelou conceitualmente Como objeto E o seu modelo lógico é de objetos Porque o seu banco é de objetos Certo? Mas então eu não precisaria fazer nada Precisa fazer um refinamento Por que um refinamento? Porque quando você fez o modelo conceitual Pode ser que você não tenha pensado em detalhes Que não interessavam naquele momento Por exemplo Às vezes você está fazendo um modelo conceitual Você não pensa no tipo de dados Você não vai querer saber se é inteiro Se é real Não interessa Porque você está só tentando modelar O que o usuário está fazendo Aí quando você vai para o lógico Você refina E aí coloca os tipos de dados Por exemplo Certo? Então Sempre É sempre uma palavra forte Mas assim É muito usual Que quando eu saio do conceitual para o lógico Eu faço um refinamento Mesmo o modelo sendo orientado a objetos Certo? Se esse modelo é o mais direto Por que que vocês acham Que ele não é tão usado? Tem a ver com o desempenho Na verdade tem a ver com o fato De que ele não é muito usado Hoje em dia Quantos de dados orientados a objetos Vai ter um dia que eu vou falar mais sobre eles Mas assim No passado ele foi um sonho Assim que achava que ele ia substituir o relacional Então teve uma época E eu acho que talvez década de 80 Que se acreditava Que o banco de dados orientado a objetos Na mesma época do Jason, né? Estava dando tesourado nas costas do pessoal Então Nessa época Se acreditava Que os orientados a objetos vinham Porque vocês viram que orientação a objetos Tomou tudo, né? Tomou conta de tudo Certo? Análise Programação Então todo mundo acreditava Era quase certo Que os bancos de dados Se tornariam orientados a objetos Mas não deu certo Tá? Na verdade O relacional Foi se mostrando cada vez mais forte Então os bancos de dados orientados a objetos Eles sempre ficaram Meio que na lanterninha ali Sempre existia um ou outro Mas nunca foi muito forte Tá? Então as grandes empresas Realmente nunca usaram O banco de dados orientados a objetos Por isso que essa solução Não é muito comum Oi? Mas por quê? Qual é o mais Mais rápido? É Essa é uma pergunta boa Por que que os objetos Não são tão rápidos Quanto as tabelas Por exemplo, né? Na verdade Não é isso Eles poderiam ser Mas o que que torna o banco de dados rápido? Se você tem muita gente usando Tem muito investimento da indústria naquilo Se pega o Oracle Sei lá Eu acho que é o banco de dados mais usado do mundo Então tem um investimento maciço Pra tornar aquele treco cada vez mais rápido Não tem tanto a ver com o modelo Tem a ver com o fato de que aqueles caras Eles atendem tanta gente Que o banco tem que ser confiável Tem que ser robusto Tem que ter várias possibilidades de recuperação Não sei o quê E tem que ser muito eficiente Então os caras estudam até o último byte Como é que ele vai pegar aquilo A gente vai estudar aqui Várias coisas de performance A gente vai entender Como é que o banco de dados Faz as coisas ficarem mais rápidas E os caras estudam isso até a alma Certo? Como os bancos de dados orientados a objetos Não tiveram tanta adesão da indústria Não tem tanta gente Pra fazer esse mesmo investimento Se tivesse Talvez A gente tivesse Bancos de dados orientados a objetos Tão bons quanto os relacionais Certo? Mas como não teve esse investimento Acabou não colando Certo? Basicamente Essa é a melhor explicação Tá? Porque inclusive Eu vou mostrar Que tem alguns bancos modernos Que estão aí E que estão sofrendo do mesmo problema O banco de gráficos Por exemplo Ele é novo Chegou lá Jovemzinho Todo bacanão E tal Mas ele ainda não tem A performance do relacional Porque ainda a indústria Ainda está investindo nele Certo? Professor Não tem mais uma direção Um banco de dados orientado a objetos Sei lá Tipo uma tabela Eu imagino que deve ser um vetor De tipo Extracts Assim Enquanto um banco de dados orientado a objetos Sei lá Se você fazer Uma busca Assim De um objeto até o outro Assim Você vai Sei lá Fazer as leituras Você está falando do ponto de vista A gente vai estudar isso Tá? Mas assim Sim e não Alguns aspectos Tornam o modelo relacional Mais fácil de armazenar E recuperar Certo? Mas hoje em dia Já não é tão trivial Por quê? Por várias razões Primeiro que os bancos de dados orientados a objetos Se uma tabela foi esparsa Certo? Então a maioria dos bancos de dados hoje Não gravam os campos nulos Certo? Senão você Desperdiça muito espaço E aí aquela tabelinha Que deveria ser comportada Deixou de ser comportada E começou a ficar um negócio zoado Então você começa a ter problemas Que não são tão triviais Como você não tem Progresso trivial nos objetos Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês Que os bancos de dados orientados Relacionais Na medida que foram surgindo Competidores Como orientação a objetos Outras coisas Tinha gente que queria guardar imagem Tinha gente que queria Eles começaram a meio que Prostituir o modelo E tacar a coisa lá dentro Então você pega hoje Um banco de dados relacional Como Oracle Ou mais que era Ele aceita mais um monte de coisa Que não é relacional Certo? Inclusive coisas que o próprio modelo Define que não deveria ser aceito Ele aceita Porque ele foi meio que Se entregando Para as necessidades do mercado Certo? Então ele ficou complicado Porque aí tem Tem um campo chamado blob O que é um campo blob? É você pode botar um binário Dentro de qualquer coisa Então isso aí Escolhendo qualquer tipo de Coisa comportada Entendeu? Mas é claro Aí tem os estudos Se não tiver blob Aí eu consigo otimizar É isso que fica complicado É isso que torna A otimização de performance Complexa Um monte de gente trabalhando Porque cada caso Ah, nesse caso específico Se eu fizer não sei o que E chamar Fica mais rápido Aí vai todo mundo Investindo naquilo ali Então é É muito dinheiro Que se investe Para tornar um banco rápido Todo mundo entendeu? Tranquilo? Este é bem incomum Mas acontece Certo? Você tem um modelo Entidade de relacionamento E mapear para objetos Certo? Porque o modelo Entidade de relacionamento Ainda é preferido Por muita gente Muita gente acha Que tem mais poder de expressão Em alguns aspectos Mas é bem É bem difícil Ter um caso desse A gente vai então Trabalhar aqui Com dois casos Certo? A gente vai trabalhar Com um caso Em que eu vou pegar o ER E jogar no relacional E o objeto Jogar no relacional Que são os dois casos Mais comuns Mais recorrentes Tá? É Tá Aí depois tem Outros modelos físicos Lógicos Que eu não mostrei ainda Que eles vão ser apresentados Mais na frente XML Hierarco com XML É Grafos E aí Na ocasião A gente fala Sobre o mapeamento Tá? Então quando a gente Fala de mapeamento A gente está pensando O seguinte Eu estou saindo De alguma coisa Do modelo Conceitual E estou me dirigindo Para alguma coisa No modelo lógico É isso que é o mapeamento Isso Isso vira aquilo Certo? Muito importante Vocês entenderem É Nada disso aqui É uma regra absoluta Tá? Nada Nenhuma dessas regras São absolutas Certo? Elas são Recomendações Certo? Que podem Sofrer alterações A depender Da ocasião Certo? Então Recomenda Que seja assim Mas você vai ver Caso que não Nesse caso é melhor Fazer desse outro jeito Certo? É uma recomendação geral Então Vamos imaginar No modelo R Existe a noção De entidade Não é isso? Por exemplo Livro Pode ser uma entidade E pode ter esses atributos Ali Ok? O que que vocês acham Que uma entidade Se transforma No modelo relacional? Se eu transformar No modelo relacional Vai virar o que? Deixa eu ver Tu lá no canto Como é teu nome? Léo 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 O que que você acha Que uma entidade Vai se transformar? É No modelo relacional Vai virar o que? Isso É porque eu falei Pra vocês Que a partir de Daquela aula Eu vou falar Entidade Sempre me referindo A tipo de entidade Porque entidade Instância A gente nunca Seria uma dupla? Seria uma dupla? Será? Um esquema Ou uma tabela Um esquema De uma tabela Na verdade Quer dizer A gente diz Que é uma tabela Porque na verdade A entidade Como ela é conceitual Ela imagina Que ela representa Um conjunto de caras Então ela vai virar Uma tabela Então uma entidade Vai virar O que a gente chama De relação Ou tabela No modelo Relacional Certo? E os atributos Da entidade Vão ser traduzidos Nas colunas Da relação Ou nos atributos Da relação Eu estou usando A palavra relação Mas lembrando Relação aqui No modelo racional Quer dizer Tabela Eu nem devia ter colocado A palavra relação Aqui Que daqui a pouco Confunde com relacionamento Mas então Uma entidade Vira uma tabela E os atributos Vão ser colunas Da tabela Certo? Os atributos Identificadores Eles vão ser convertidos Em chave primária Certo? Você vai ver Quem são os identificadores E vai transformando Em chave primária Alguma dúvida? Essa é a recomendação Geral Porque sempre tem assim Ah, mas será Que não vai ter um caso Que ele vai virar Não, tem casos Que vai virar outra coisa A gente vai ver Daqui a pouco Mas assim A retribuição geral É essa Tá Tá Então Essa entidade Ela se transformaria Neste esquema De tabela Aqui Tá Vocês estão vendo Que o atributo Identificador Virou a chave primária Aqui É só isso Não tem nada De mais aí Tá Bom Uma classe O que vocês acham Se a gente estiver falando Agora Vamos para a orientação Objeta O que uma classe Vai virar Girar É só objeto Uma tabela Uma tabela Uma tabela também Por que uma tabela também? Porque Vocês lembram O que eu falei Para vocês Que a noção de classe Ela é muito próxima A noção de entidade É muito próxima Ou tipo entidade Não é? Elas são praticamente A mesma coisa Então no final das contas A classe vai ser traduzida Numa tabela E os atributos da classe Vão ser traduzidos Nos atributos Nas colunas Da relação Tá Então a classe Tal como entidade Viraria Isso aqui Certo? Alguma dúvida? Daí a chave primária Resolva ele Não tem E aí? E aí Danos? Todo objeto Tem Todo objeto Tem Identificador Único Quem é ele? Hã? O primeiro Pro convenção O primeiro Pro convenção Ah, você bota o primeiro? É Olha só Temos duas opções Certo? Temos duas opções Tá Opção número um Eu sempre uso Os identificadores Únicos Uso não Eu sempre considero Identificadores únicos Pro objeto Então eu crio Um atributo a mais Aqui Eu vou acrescentar Um atributo a mais Sei lá Identificador Eu dou o nome Que eu quiser Certo? Que vai ser A chave primária Geralmente Como a Jéssica falou É colocado Como primeiro Em geral É colocado Na primeira posição E ele vai ser Um número único Na tabela Certo? Que é diferente Do identificador único De objetos Na memória Do computador Que o identificador único De objetos Na memória Do computador Ele é único No programa inteiro Certo? Cada objeto É um identificador único No sistema todo Certo? No modelo relacional O identificador Vai ser único Na tabela Alguém pode me dizer Por que? E não No universo todo? Alguém pode me dizer Por que? Hã? Esse é o modelo lógico Não entendi O que o modelo lógico Tem a ver com a história No programa Eu estou pensando assim Tem um objeto Lá na minha memória Certo? Em Java Certo? O único Daquele objeto Em Java Ele é único No programa todo Ele não é único Só no programa inteiro Certo? Agora aqui Eu estou dizendo Que ele não é único No banco inteiro Ele é único Na tabela Que é diferente Certo? Significa que Duas tabelas Podem ter Tuplas Que tem o mesmo Identificador E aí? Alguém pode me dizer Por que? Pelas tabelas Serem independentes Pelas tabelas Serem independentes Perfeito É Gabriel isso? Muito bem Gabriel As tabelas Serem independentes Então Isso Essa segmentação Ela acontece No banco de dados Relacional Ela não acontece No universo De objetos Então como as tabelas São segmentadas São independentes Você bota Identificador único Só na tabela Quando o banco de dados É orientado a objetos Ele é totalmente orientado A objetos O banco é orientado a objetos Não é assim Tá? Porque aí a noção De tabela desaparece Você vai ter classes E a identidade Do objeto É única No banco No inteiro Tá? Aí passa a ser Um conceito diferente Tá? Mas aqui Quando é uma P Ela passa a ser única Na tabela Tudo bem? Ok? Pergunta? Não? Tá Essa é uma possibilidade De mapeamento Tá certo? Agora tem outra Possibilidade de mapeamento A outra possibilidade De mapeamento É no mapeamento Você escolher Quem vai ser A chave primária Certo? E aí o sistema Na hora de mapear Espega aquilo E transforma Numa chave primária Certo? É basicamente isso Ok? A chave primária Tem que ser Um atributo só Ou pode ser Não, pode ser Uma composição De atributos Qualquer chave É, qualquer chave Você escolhe O que você quer E transforma Com chave Tá? É Alguém poderia me dizer O que que define A decisão Se eu vou mapear Para um identificador Único Dentro da tabela Ou se eu vou Como é? O que que me faria Decidir por um Ou por outro? Se você quiser Permitir Que haja Duplas Iguais Você vai ter que usar Um identificador único É verdade Por exemplo Pode ser que Não tenha nada No meu objeto Que tenha A ideia De chave Porque nos objetos Eu não preciso ter A ideia de chave Porque como o objeto Já tem um identificador único Pode ser que todos Os atributos dele Serem iguais E aí eu não consigo Aí eu tenho que criar Identificador único Então Mas veja só Tem uma coisa muito importante Para vocês entenderem Que é o seguinte É Bom Existe uma noção Que eu não falo aqui Que se chama Surrogate A ideia do surrogate É que a identificação Do seu objeto Ela não tem nada a ver Com os dados Que você está representando Certo? E os objetos Usam a ideia do surrogate O que identifica um objeto É uma coisa que eu nem sei O que é Num programa orientado a objetos Eu nem vejo O que tem Identificando Ninguém pede Para ver o identificador De um objeto Certo? Se você pedir Ele até mostra Mas aquilo é um número Que não faz sentido nenhum Certo? Quando você mapeia Para o banco de dados Você cria um campo a mais Você está criando Um surrogate Você está criando A mesma coisa Você está transformando A ideia dessa identificação Abstrata E jogando na sua tabela Certo? Mas isso não é natural Do modelo relacional Certo? Ele funciona Sem nenhum problema Tá certo? Mas quando você olha O modelo relacional Certo? Do ponto de vista Da interpretação Ok? Fica só código Com código Com código Com código Porque não é É quase como se fosse Um ponteiro Que você tem Nos objetos Não é? O modelo natural De representação Do modelo Relacional É você usar Alguma coisa Como chave primária Certo? Então tem algumas pessoas Que fazem um mapeamento Para uma chave primária Porque quando ele vira Relacional Ele fica mais natural Você imaginar Né? Que ele está sendo Identificado Por aquilo ali Certo? E ele também Já vai criar um índice E a gente vai estudar Isso mais pra frente E vai ordenar já Por aquela chave primária Certo? E é muito comum Você querer coisas Por ordem de chave primária Ou fazer busca Do livro por ESPN Por exemplo Vou buscar um livro Por ESPN Se o ESPN É a chave primária Vai ficar mais eficiente Tá? Mas se outra coisa For a chave primária Certo? E eu não tiver Um índice associado A ESPN Vai ficar ineficiente Então Às vezes Vale a pena Você É É Mapear E escolher Chaves primárias Pra você explorar Os benefícios Do modelo Lógico Relacional Tá? Mas tem gente Que não faz isso Tem gente Que simplesmente Transforma Todos os IDs Em um campo a mais E põe na tabela Tá? Entenderam? Prós E contas Etc Oi Como é teu nome mesmo? Igor Igor É O tipo de dado Que É usado Na chave primária Tem relação Com a Efetividade Da chave Tipo assim Usar um BigInt Muito melhor Do que usar Um stream Olha Pode ser Que lá nos Pormenores Tem alguma coisa Se você tem uma chave Menor Em termos de tamanho E essa chave Puder atender A sua necessidade Vai ser melhor Porque a gente vai estudar Quando a gente estudar Mais pra frente Vai ter uma hora Que a gente vai estudar A implementação física Do box de dados Tá? Quanto mais ele puder Trazer de chaves Pra memória De uma vez Mais eficiente Vai ser o processo Que ele vai fazer Se a sua chave É menor Ele vai conseguir Trazer mais chaves Pra memória Simultaneamente E ele vai fazer O processo Mais eficiente Se a chave É grandona Vai ficar menos eficiente Mas esse é um detalhe Bem pequeno Que nesse momento A gente não pensa A gente vai fazer isso Na modelagem física Que é o próximo passo Na modelagem lógica Eu não tô nem aí Pra eficiência Tá certo? Claro Tem umas decisões Que não é que eu tô Preocupado com eficiência Mas é uma decisão Que eu já sei Que isso vai afetar depois Que é essa coisa De o que eu mapeio Pra chave Aí eu já mapeio Certo Do jeito que eu quero Mas tem outros Pormenores Tipo Essas coisas Que eu deixo Pra modelagem física Porque não é bom Você ficar se preocupando Com isso nesse momento Senão você atrapalha O mapeamento natural Das coisas Tá? Você toma algumas decisões Mais básicas Mais simples Assim que a gente vai ver De mapeamento Tá? Mas as coisas mais complicadas Você deixa pra depois Tá? Tudo bem? Dúvidas? Então vamos ver O caso dos marcadores Certo? O caso dos marcadores Imaginem que eu tenho Essa entidade Marcador Tá? Eu quero guardar Coisas da internet Bookmarks Da internet Por exemplo Certo? Então eu quero guardar Lá Que eu tenho Um marcador Sobre Sei lá Sites da internet Título Endereço E o número De acesso Daquele site Que eu guardei Em OML Seria assim Título Endereço E o número De acesso Tá? Bom Ah Surgiu uma categoria Que não devia surgir Corta a categoria É um outro bug Tá? Então Isso no modelo Relacional Seria uma tabela Marcador Que teria título Endereço E acesso Não tem categoria Agora vamos falar De entidade fraca Certo? Como é que eu mapeio Uma entidade fraca? Quem é que pode me dizer? Tu que tá com o casaco Azul claro Como é teu nome? Gustavo Eu acho que Gustavo Tem um monte também Na sala, né? Gustavo Gabriel Letra G, hein? Eu já sei Eu posso falar assim Gustavo Responda essa questão Entende? Já tem uns três ou quatro disputando Fala O senhor pode já lembrar Por favor O que é entidade fraca? Sim Quanto é o nome? Larissa Clarissa Clarissa Larissa Larissa É... Entidade fraca Entidade fraca É Quando você tem uma entidade Cuja existência Certo? Depende Depende da entidade forte Certo? Se a forte não existir Ela não existe Ó, vocês vão me desculpar Mas somente neste caso Eu ainda tô usando Aquela porcaria Daquela anotação Que tem mínimo e máximo Certo? Eu vou precisar usar Somente neste caso Porque no mapeamento Tem umas decisões Que dependem da mínima Certo? Aí eu tive Que fazer isso Apesar de não Estar feliz E apesar de essa Estar errada Inclusive Essa notação Está errada Essa notação Está errada Porque o zero a N Tinha que estar do outro lado Certo? Tá errado aí É por isso que eu Até eu me atrapalho Nesse negócio É por isso que eu não gosto Certo? Então na verdade é assim Lembre-se Quando é mínimo e máximo É a participação Então o livro É que é zero a N É O livro é zero a N E aqui é o 1 Porque não é invertido Certo? Não é invertido Inferno Isso é coisa Miserável Esses caras Que não tá Entenderam? O senhor A interpretação Trocando aí Que Zero a N livros Um livro Vai ter N exemplares Porque O zero a N Fica do lado de cá Significando que ele vai Cada livro Vai ter Zero a N Entradas Nessa tabela Tem Certo? E cada exemplar Só tem uma entrada Nessa tabela Tem É porque é participação Um livro pode ter Vários exemplares Porém cada exemplar É somente um livro Pode Esgotou Por exemplo Certo? Ele é uma entidade fraca Porque o exemplar Porque o exemplar Não existe Se não existir O livro do qual Ele é exemplar Certo? Eu quero lembrar De vocês Para usar Entidade fraca Pelo amor de Deus Com parcimônia Certo? Tem gente que usa Entidade fraca Para causalidade Certo? Venda Venda É entidade fraca Em relação A vendedor Porque se não tivesse Vendedor A venda não aconteceria Não Gente Não faz isso Porque isso é uma coisa Em relação de causa Certo? É claro que no modelo Nada aconteceria Se não tivesse faltando Um pedaço Então você não pode Analisar desse jeito Certo? A entidade fraca Ela é analisada assim Não faz sentido Falar de exemplar Se você Não tiver o livro Porque o exemplar É como se fosse Um A existência dele É como capítulo E livro também Então use com parcimônia Não estou falando isso Porque tem gente Que às vezes chega na prova Tem umas 15 entidades fracas Tudo para ele é fraco E aí tem uma entidade Eu Eu sou forte Certo? Bom Como é que vocês Mapeariam isso? Você pode concatenar Alguma coisa No esquema De livro? É O que é o nome mesmo? Lucas Concatenar no esquema De livro? Será que funciona? Eu tenho um problema Que é o N Se um livro Tem N exemplares Como é que eu vou concatenar? Porque você se lembra Que o modelo relacional Não aceita Atributo multivalorado Certo? Isso é muito importante E aí? São duas tabelas São duas tabelas Sim E a tabela fraca Tem O 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 Exatamente Então A entidade fraca Vai virar uma tabela Certo? Agora tem uma história Os atributos da entidade Vão ser traduzidos em colunas Até aí é igual ao outro Né? Só que tem umas coisas a mais Certo? A chave estrangeira Na tabela da entidade Ah, não falei ainda A chave estrangeira Ah, falei A chave estrangeira Na tabela Da entidade fraca É... Vai virar A chave primária Da entidade proprietária Certo? Então agora eu vou ter A chave A entidade fraca Vai ter uma chave estrangeira Para a entidade forte Vou chamar de forte Que é a proprietária Certo? Tudo bem? E a chave primária Na tabela da entidade fraca Ela vai ter uma combinação Ela vai ser É... Eu vou pegar A chave primária Da entidade proprietária E acrescentar atributos Ou um atributo Geralmente Da entidade fraca Vou mostrar um exemplo Olha só Isso é muito comum Tá? Esse é o padrão Mais comum de se fazer Tá? E eu vou querer Quando vocês fizerem Na minha disciplina Que vocês sigam esse padrão Que é assim Eu pego O ESPN Que é a chave primária Aqui E eu repito Na entidade fraca Tá vendo? Repito ele E acrescento Um segundo atributo Que concatenado Com o ESPN Certo? Vira Uma Uma chave Certo? Por que isso É usado? Alguém pode me dizer Por que isso é usado? Qual é a vantagem De mapear desse jeito? É fácil encontrar qual é o livro? Essa é uma das vantagens Concordo Mas tem uma segunda vantagem Tua lá de Larissa Como é teu nome? Hã? Quem? A combinação vai ser sempre une A combinação vai ser sempre une Tudo bem Vai garantir que a chave primária Então tem uma terceira Tua lá de Larissa Como é teu nome? Gabriel Gabriel Nossa, onde é Gabriel? Gabriel Terceira vantagem Hã? Alguém consegue imaginar Uma terceira vantagem? Como é teu nome? Gabriel Gabriel também Gabriel, fala Porque quando você usa o ESPN Ele já está carregando Toda a informação De título, autora, de categoria Para outra tabela Sem precisar repetir Toda a tupa É, isso é Isso é A própria conceito Da chave estrangeira Isso ao fazer Uma chave estrangeira Eu já ganhei essa vantagem Tudo bem Vamos considerar isso Mas tem uma Que é muito importante Que tem a ver Com ela ser chave Entidade fraca Tem uma que está Diretamente associada A ela ser Entidade fraca Oi Como é teu nome? Pedro Ela depende do livro Para existir Ela depende do livro Para existir Ou seja Eu não consigo Criar uma instância De um livro Que não existe Já que o ESPN Faz parte da chave Não tem como Porque ela é uma chave estrangeira Lembre-se disso Então se ela é uma chave estrangeira Pela integridade referencial Eu jamais consigo Introduzir ela aqui Se não tiver o ESPN De lá de lá E aí eu não consigo Criar um exemplar De um livro Que não existe Não consigo É por isso Que esse é o mapeamento Que é usado Para entidades fracas Você vai ver isso Em toda literatura É desse jeito Ok? E aí Vejam que na entidade fraca Eu não preciso repetir O ESPN Porque já se deduz Certo? Que ela está pegando A chave primária Da entidade principal Certo? A gente já é Já é Inferido Pelo fato de ela ser fraca Tá? Eu só coloco Complemento Tem que ter um complemento Por que tem que ter um complemento? Você pode ter Múltiplos exemplares Eu posso ter Múltiplos exemplares Então eu tenho que ter um complemento Para poder diferenciar Um exemplar do outro Do mesmo livro Tá? 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 Não, a gente vai falar Sobre relacionamento Na verdade Eu sempre penso Em mudar a ordem Nesses slides E sempre esqueço Eu deveria deixar A entidade fraca Lá para o final Porque eu já falei De um mapeamento De relacionamento De certa maneira Mas tudo bem Vamos falar Sobre mapeamento De relacionamentos agora Então eu já mapeei As minhas entidades Ou classes Se for orientado Objeto Agora eu quero Mapear o relacionamento Certo? E aí eu tenho Vários tipos de relacionamento Vamos falar Sobre relacionamento De um para um Certo? Uma entidade É mapeada Para um camaradinha Para outra Mapeada não Uma entidade Se relaciona Com uma entidade Então vamos pensar No relacionamento Pessoa Ocupo armário Certo? Então no relacionamento Pessoa Ocupo armário É Eu vou ter aí Bom Eu estou colocando Só a cardinalidade Máxima Mas a mínima Seria importante Aí também Mas enfim Estes slides Estão meio Usados Eu preciso Trabalhar neles Como é que vocês Acham que esse Relacionamento Poderia ser mapeado? Em termos De modelo lógico O que isso Ia virar No modelo lógico? As entidades Já viraram Duas tabelas Então isso aí Eu não estou mapeando Mais entidade Mas a entidade Já mapeei E já viraram Duas tabelas Eu estou querendo Saber o relacionamento O que que vira? Hã? Uma tabela também Ele vai virar Uma tabela? Como é teu nome? Gabriel Gabriel também? Acho que é todo mundo Se chama Gabriel Nessa sala agora Virou uma tabela também? Não precisa? Por que não? Professor Esses códigos São diferentes Em cada entidade É Mas então você poderia Criar um atributo Código armário Por exemplo Na entidade pessoa E aí escrevendo Essa referência Como é teu nome? É Fernando Hã? Hernando Hernando Seria Fernando Sem o F É isso? Com H Ah com H Hernando Hernando Sim Você pode fazer Desse jeito Essa é uma das maneiras De fazer Na verdade é o seguinte Nesse modelo Você tem um problema Você tem que sempre Assessar de pessoa Para armário É Essa tem Como é teu nome? Igor Igor É Você tem razão Que uma preocupação sua É o que a gente chama De navegabilidade Que no modelo Entidade de relacionamento A gente não representa Tá certo? Mas se você for Para o modelo OML Então olha lá Isso aqui é a mesma coisa Representado em OML Eu coloquei a cardinalidade mínima Aqui Tá? Eu poderia ter colocado Na entidade de relacionamento Também Certo? É Quando eu digo Que pessoa ocupa armário Aqui Eu não estou preocupado Ainda com a navegabilidade Mas em OML Ué Pera aí Eu poderia estar preocupado Com a navegabilidade Que é isso aqui Eu não sei porque Que eu pulei isso O que que é navegabilidade? É Eu quero saber se Da pessoa Note que a navegabilidade Ela é muito mais importante No modelo lógico Do que no modelo conceitual Pode ser que no modelo conceitual Aí Lembra que eu falei do refinamento? Então às vezes No modelo orientado a objetos Conceitual Eu não coloquei a navegabilidade Porque não é importante pra mim Mas quando eu faço Modelo lógico orientado a objetos Eu posso querer colocar a navegabilidade Porque aí sim Agora vai ser importante Porque o banco de dados Vai precisar saber De quem ele chega em quem Né? Tá? E na navegabilidade Significa que a pessoa Ela tem a informação De qual é o armário Que ela ocupa Se a navegabilidade Forse ao contrário Significa que o armário Ele diz Quem está ocupando Ele Né? Como no R Não tem Informação de navegabilidade Você vai tomar decisão Na hora que você fizer O modelo lógico Como Você vai fazer Tá certo? Bom Tem três opções Na verdade Ok? E Nesta Nesse caso É possível fazer Qualquer uma das três Mas Aqui nós estamos falando Do grau de recomendação Certo? Então note Que a primeira Né? É Bom Aí tem o seguinte O que que é Dois e três? É Recomendado em segundo nível Né? Quer dizer É menos recomendado Do que o de cada Né? Segundo grau E o três Quer dizer Menos recomendado ainda Né? Do que os outros dois Tá certo? Então vamos lá Para tomar uma decisão Eu preciso ver Se tem algum dos lados Que é opcional Certo? Que é Que é Alternativo Tudo bem? Bom O que que é Fusão de tabelas? Fusão de tabelas Seguir é pegar as duas tabelas E transformar Numa tabela só Que eu posso fazer isso No modelo lógico Lembre Eu tô mapeando Na hora que eu faço Modelo lógico Eu posso dizer assim Ah Ao invés de eu ter duas entidades Eu vou juntar as duas E vou transformar Numa tabela Não tem problema É uma decisão Pode ser que seja Que vale a pena Tá certo? O que que é Adição de coluna? É o que o Hernando falou Eu acho que o seu Eu vou gravar Viu cara Porque o seu nome É diferente assim Hernando Todo mundo devia ter Um nome diferente né? Eu podia mudar A primeira letra Do nome de todo mundo Por exemplo Gabriel Eu podia mudar A primeira letra Que aí tem tanto Gabriel Que podia fazer Vários Gabriéis Um com a primeira letra Diferente Né? Mas aí como é Que fica Gabriel Com a segunda letra Com a primeira letra Mudada Fica horrível? Então vamos lá Gabriel Eu posso falar Gabriel E ela é pra todo mundo Assim né? É... Bom Vocês estão vendo No primeiro caso A participação dos dois lados É opcional Significa o que? Que a relação pode não existir Em alguns casos Não é isso? Por que que a fusão De tabelas Nesse caso Não é recomendável? É... Eu vou mostrar É... É que vai ficar Um negócio bem sinistro Você tentar fazer A fusão de tabelas Aí Tá? Porque na verdade Você vai por exemplo Quando você faz Fusão de tabelas Você junta as duas E você escolhe Alguma coisa Pra ser a chave primária Certo? Mas quando os dois lados São opcionais Não tem como você escolher A chave primária Porque pode faltar Armário Pode faltar pessoa Então aquela tabela Significa o que? Significa alguma coisa Muito louca Certo? E a gente não faz isso A gente não escolhamos O modelo lógico Desse jeito Então se Os dois forem opcionais Não se faz Fusão de tabelas Certo? Agora Se tiver Somente Se um lado For obrigatório A mais recomendada É a fusão de tabelas Certo? Porque veja Suponha que Pessoa sempre tem armário Certo? Por que eu vou criar Uma outra tabela? Eu boto com um Atributo lá O armário Sempre está associado A pessoa Junto Né? É... A menos que no modelo lógico Eu acho que fica muito estranho Aí eu posso não fazer Mas a recomendação é juntar Se os dois forem obrigatórios É muito, muito recomendado Que você faça Fusão de tabelas Muito recomendado Os dois são obrigatórios E vão sempre existir juntos Tá? Bom É... Então no primeiro caso Em que os dois são opcionais O ideal é você adicionar Uma coluna no outro Que a gente vai ver como é que é E o último caso É você ter uma tabela própria O que é tabela própria? É você criar A própria tabela independente Para fazer a relação Tá? Que no último caso Quando os dois são obrigatórios É muito, muito pouco recomendado Tanto uma adição de coluna Quanto uma tabela própria É... Se você Tem um dos lados obrigatório Uma adição de coluna É menos recomendado E uma tabela própria É muito menos recomendada Então vamos ver cada caso Eu vou estudar cada um dos casos Num um para um Depois a gente deduz A mesma coisa para as outras formas De mapeamento Tá? Então as três As três soluções são Uma que eu estou chamando de É... Adição de coluna É a chave estrangeira Certo? É que eu usei outros nomes aqui Tem uns slides que eu realmente Preciso melhorar É... O relacionamento incorporado É a fusão de tabelas Tá? E a relação Relacionamento É a tabela própria Tá? Então vamos pensar Na chave estrangeira O que que é? Essa vai ser talvez A opção mais usada Para esse tipo de relacionamento Certo? É... Então o que que acontece? A chave primária De uma das relações Vai virar a chave estrangeira Da outra Certo? Então vamos olhar aqui A gente... A mesma coisa se for Classe-classe Né? Pessoa-armário Ok? Aqui tem a história Da navegabilidade Então se você tiver A navegabilidade Você consegue decidir Quem vai ter Chave estrangeira Para quem Certo? Se você não tiver A navegabilidade Você vai ter que decidir Então vamos ver um caso Que eu não tenho Certo? Eu tenho pessoa E tenho armário Então eu vou escolher Uma das duas tabelas E vou criar Uma chave estrangeira Certo? Que aponta Para a chave primária Da outra tabela Certo? Ok? Por que que eu posso Ter nulo Aqui? Porque ali A cardinalidade Está no mínimo zero Então eu posso Ter armário Que não tenha pessoa Então aí Eu vou aceitar Nulo Certo? Se fosse obrigatória Eu não poderia Aceitar Nulo Certo? Aí é a forma Que eu obrigo A ter relação Então note que aqui Eu acrescentei Uma coluna Que eu chamei De ocupante Que vai ser Uma chave estrangeira Para a chave primária De pessoa Fechou? Tudo bem? E aqui Isso aqui também Fica facilitado Quando você tem A navegabilidade Isso é a mesma coisa Que aquilo Ou seja De armário Eu chego em pessoa De armário Eu consigo chegar em pessoa Mas de pessoa Eu não consigo Chegar em armário Então Essa navegabilidade Repetada ao ML Lá em cima É o que você está vendo No relacional Embaixo Se a navegabilidade Fosse ao contrário Eu teria que acrescentar Uma coluna Em pessoa Dizendo qual é O armário Que ela ocupa E ao contrário O processo Todo mundo entendeu? Professor Oi? E por que não tem Em ambos Qual é o teu nome? Hã? De anjo Olha Ter em ambos É só se A aplicação justificar Tá? Não é É muito Muito incomum Você só faria isso Por uma questão De performance Porque A aplicação justifica Certo? Porque assim Não quer dizer Que Sabendo a pessoa Eu não consigo saber Qual é o armário dela Eu consigo Não é Talvez tão rápido Mas eu consigo Concorda? Porque Eu posso pegar A chave primária de pessoa E posso fazer uma busca Em armário Para ver quem é A coluna Ocupante Que tem aquela chave primária Tá certo? Eu consigo fazer isso Né? Não é tão rápido Mas dá pra fazer Tranquilo Na verdade é, né? Peraí Deixa eu pensar aqui É não Aqui eu sempre vou fazer Na forma de join A gente vai estudar isso ainda Aqui são as operações Eu acho que na verdade Tanto faz Não estou falando De navegabilidade aí Mas tanto faz Na verdade Para o banco de dados Relacional Tanto faz A gente vai ver O modelo relacional Não faz diferença Isso seria Faria diferença Se eu estivesse falando De ponteiro mesmo Mas no banco de dados Relacional Isso não é bem Um ponteiro Né? Eu desenho Como se houvesse Um ponteiro Mas no fundo No fundo O que eu tenho É o mesmo código Dos dois lados E pra associar um no outro Eu vou fazer uma operação Chamada join Que a gente vai estudar Na próxima aula Então Não faz diferença não O que eu falei Foi bobagem Pra falar a verdade Oi Na real que faz diferença Porque se você tem O código em pessoa E quer encontrar o armário Você simplesmente Faz uma busca direta Na tabela armário No caso contrário Você tem a pessoa E quer buscar em armário Você tem que fazer Uma interação Na tabela inteira Pra encontrar o cara Se eu tenho Se eu tenho pessoa E quer encontrar o armário A gente vai estudar isso Não precisa fazer A interação na tabela inteira Porque geralmente Quando eu tenho Esse tipo de coisa Eu vou criar índices Pra otimizar Esse tipo Que a gente chama de join Que é fazer A junção dos dois Tá certo? Então dificilmente Eu vou fazer Uma busca sequencial Certo? No final das contas Não creio Que vai fazer Muita diferença Não Porque no fundo Eu tenho Um campo comum Que eu quero Juntar dois registros Naquele campo comum Então Aqui não faz diferença O que faria diferença É quando eu tenho Um ponteiro explícito Como objeto Ele tem um ponteiro explícito Aí isso fica mais difícil Por isso que a navegabilidade É muito importante No modelo orientado Para os objetos Porque lá Às vezes você não usa Uma chave Você usa um ponteiro Por exemplo Na memória do computador Então na memória Do computador De um objeto A para o B Você sabe Mas o contrário É difícil E aí fica mais complexo Esse processo Mas aqui Quando a gente estudar Join Eu posso comentar Isso de novo Não deve fazer Praticamente diferença nenhuma Se eu tiver Atributo Na relação Certo? Eu tenho Que acrescentar Colunas No lado Que tem a chave estrangeira Certo? Eu vou acrescentar Colunas Com aqueles atributos Por exemplo Vamos supor que eu tenho Data e hora São atributos Certo? Então Eu tenho Colunas a mais Representando os atributos A mais No lado Coloquei Data e hora Tudo bem? No modelo lógico Não Não Fica assim O que acaba acontecendo Que você vai reparar Como é teu nome? Eric É uma coisa interessante Que vai acontecer E que a gente vai Eu vou discutir isso mais pra frente É que na hora que você mapeia Do conceitual pro lógico Você vai perder Semântica Tem coisas que você vai deixar De ter Por exemplo O fato de acontecer Uma relação aqui Você infere Mais ou menos Mas você perdeu Certo? E ainda você perdeu Que esses dois caras São associados A isso aqui Quer dizer Na hora que você mapeia Você começa a perder Coisas nessa história Aí Aí depois a gente vai ver Que a ideia da ontologia É que você possa No armazenamento Na hora que você armazena Guarda toda a semântica Pra máquina poder Interpretar aquilo Que aqui no fundo É isso que surgiu Porque eu tô dando A mínima Pra que o computador Tá achando Eu quero botar numa tabela E fazer um programa Pra trabalhar com aquela tabela Então o pressuposto É que o programador sabe Por exemplo Conhecendo o esquema Que essa data Dessa hora É a data e hora De ocupação do armário Algumas empresas Resolvem isso Fazendo uma nomenclatura Diferente Certo? OC Ocupante OC Data OC Hora Pra você ter uma ideia De que esses três caras São da mesma laia Entendeu? Aí depende Mas não tem nenhuma Recomendação oficial Tudo bem? Senhor Oi Nesse caso Você ia contar E criar uma tabela Porque você vai ter Campos um E se tivesse uma tabela Aí não ia ter Como é teu nome? Gabriel Gabriel Nossa Contra Gabriel Gabriel Essa é uma Excelente pergunta Ela vai acontecer No próximo caso Que eu vou mostrar Se for espaço Aí pode justificar O que significa Ser espaço O argumento é Se tiver muito Muito armário Por exemplo Que não é ocupado Vai ficar muito Campo nulo Aí pode justificar Você criar uma tabela Certo? Mas se não É uma decisão Que você vai ter que tomar Na hora que você está Fazendo o mapeamento Ali Tá? O que é um relacionamento Incorporado? É você pegar as duas tabelas E juntar em uma Certo? Se ambas as tabelas Tiverem participação Total Ou seja Foram obrigatórias Vai valer a pena Você fazer a fusão Tá? Você junta Tá? Então aqui não tem Essa opção B Não tem muito o que falar É basicamente Você pegar as duas tabelas As colunas Das duas tabelas Né? E colocar tudo Numa tabela só Tá? A pessoa E o horário Que a pessoa Ocupa Por exemplo Tá? Assim por dentro Tá? E a terceira opção É o que a gente chama De relação Relacionamento Que é você criar Uma terceira tabela Que vai ligar As outras duas Tá certo? Então a gente vai fazer Uma referência cruzada Como é a referência cruzada? Essa tabela Ela tem chave estrangeira Para as duas tabelas Que ela está relacionando Ela liga essas duas E essas duas Vão se tornar A chave primária dela Tá? Ou vão fazer parte Da chave primária dela Vamos supor Que há alguma justificativa Para eu criar uma tabela No meio Por exemplo Sei lá Ela é esparsa E eu Por ser esparsa Eu não quero deixar Um monte de campo nulo Eu resolvi criar Uma terceira tabela Pode ser uma justificativa Tá? Então como é que Essa terceira tabela Do meio vai fazer Ela vai ter A chave estrangeira Para a pessoa Vai ter a chave estrangeira Para o armário E os atributos Da relação Certo? Ok? Vai ter essa Essas duas coisas aí Ok? Como ela está fazendo aí E Se a relação For De um para um Os dois caras Juntos Vão compor A chave primária Tá certo? Tá? Pode pessoa Com a de armário Vão compor a chave primária Quer dizer que Eu não posso ter Pessoa armário Duas vezes Concorda? Porque os dois Fazem parte da chave primária Concorda? Como é que eu conseguiria Fazer uma relação De um para ele? Por exemplo Uma pessoa Ocupa vários armários Podia colocar Outro Teria que colocar Um terceiro carinha Né? Eu poderia Colocar um terceiro carinha É E aí Ah não Não Peraí Peraí Se eu botar os dois Como chave primária A pessoa pode ocupar Mais de um armário Desculpa Ela pode Se os dois Foram em chave primária A pessoa pode ocupar Mais de um armário E um armário Pode ser ocupado Mais de uma pessoa Para falar a verdade Né? É professor E se fosse no caso De que O O O identificador É tipo Gerado assim É um identificador Um terceiro identificador Hum É Como eu falei De um para ele? Olha lá Vamos por partes Vamos fazer um para N Com Com as chaves Que estão aí Se eu quiser Transformar de um para N Por exemplo Uma pessoa Pode ocupar vários armários Mas cada armário Só pode ser ocupado Por uma pessoa Como é que você faria Para fazer isso Na relação Relacionamento? Você não pode falar Sua Então Fazer As duas Se as duas Foram uma única chave Como está aí Não Eu consigo fazer O mesmo armário E ser ocupado Por várias pessoas Porque É o par Que tem que ser único Eu quero Eu quero que cada armário Só seja ocupado Por uma pessoa Se eu transformar O armário Só o armário Em chave primária Só o armário Pessoa não Dessa relação Eu consigo ter um armário Com mais de uma pessoa Não Ele vai ter que ser único Então Se eu quiser Que um armário Só tenha uma pessoa Mais uma pessoa Pode ter vários armários Armário Vira chave primária Sozinho Se eu quiser Se eu quiser o inverso Pessoa vira chave primária Sozinha Certo Como é que eu transformo Um para um Uma gara Não para um Não tem como Eu resolver isso Na chave Não tem como Eu resolver isso Na chave Não tem Aí eu vou ter que Fazer uma declaração Que eu posso fazer Eu vou mostrar Mais para frente No modelo físico Eu posso dizer Que cada campo Desse é único Cada um deles Tem que ser único Independentemente E aí eu resolvo Isso de outro jeito Tudo bem? Aí a sua pergunta Que você falou É, se você criar Um outro campo Para ser o identificador Não vai ter como Resolver isso Na chave Eu vou ter que Resolver isso Declarando que Aqueles campos São únicos Quem eu quero Que seja único Você entendeu? Tá? Todo mundo entendeu Isso aí? Vai precisar De pôr um terceiro cara Na chave Se uma pessoa Puder ocupar O mesmo armário Em várias ocasiões Pode ser Que seja Um terceiro cara Que se diz Um terceiro atributo Na chave Pode Você tem razão Se uma pessoa Puder ocupar O mesmo armário Em várias ocasiões Teria que ter Um terceiro Eu poderia botar A data Uma hora Mas a hora Não faria muito sentido Que é o mesmo armário Desocupou e ocupou No mesmo dia Meio sinistro Eu poderia botar A data na chave Você tem razão Você entenderam O que o Sacks falou? Não Essa coisa aqui A mesma pessoa Só pode ocupar O mesmo armário Uma vez Certo? Para a mesma pessoa O mesmo armário Mais de uma vez Aí eu teria que Botar a data Na chave primária É muito sinistro Isso, né? Mas é legal Isso dá para fazer Umas questões De provas bem legais Viu, Gabriel? Vamos lá Exercício Acabou a foto Tchau E na proteção de tela Mapeia isso aí Para o modelo relacional Deixa eu dar uma pausa Nesse carinha aqui Travando Tá Agora vamos pensar No relacionamento De 1 para N Certo? Como é que funciona Vamos supor Que uma estante Guarde N livros Certo? Então Em todos os casos Em todos os casos O recomendado É que você adicione Uma coluna Na tabela Que está do lado N Certo? Quer dizer É assim Se uma pessoa Se uma estante Guardar N livros Livros Vai ter uma chave Estrangeira Para a estante Tá certo? Porque cada livro Só vai ter uma estante Então ela só vai ter Um campo De chave estrangeira Se você tentasse Fazer o contrário Você ia ter que ter Um vetor De chave estrangeira Certo? O que não é O caso aqui Então Vocês entenderam? Todo mundo entendeu isso? Você pode criar Uma tabela própria Mas não é muito Recomendado Certo? Se Os dois lados Foram opcionais Não é recomendado Mas até poderia Ou se um dos lados For opcional Se os dois lados Se o lado um For obrigatório Ou os dois lados For obrigatórios Aí é muito menos Recomendado ainda Criar uma tabela própria Certo? Então A chave primária De uma das relações Vai se tornar a chave estrangeira Da outra É aquela história Que a gente já viu Certo? Sendo que vocês Têm que se lembrar Que é O livro Que vai ter chave estrangeira Para a pessoa Porque o livro é N A pessoa é 1 Vamos olhar isso Naquele exemplo Dos marcadores Vamos pegar o exemplo Dos marcadores Vamos dar uma olhada nisso Então vamos olhar O exemplo dos marcadores Acrescentar mais uma entidade Chamada categoria Então cada marcador Vai ter uma super categoria Não A gente tem um conjunto De categorias Desculpa Cada categoria Pode ter uma super categoria E cada categoria Pode ter várias subcategorias A gente olhou isso Já na Em o ML Seria assim Então Vamos pensar A entidade que a gente viu antes Que é a de marcador E essa entidade Pertence a categoria Certo Tá errado também Nesse aí Putz Esse negócio de inversão É horrível Eu tenho que resolver Eu tenho que corrigir Esses slides todos Aí também tá errado Porque na verdade é assim É Uma categoria Pode ter vários marcadores Só que deveria estar Desinvertido aqui Porque eu tô usando A cardinaridade mínima Uma categoria Pode ter vários marcadores Porém Cada marcador Só pertence a uma categoria Essa é a interpretação correta Tá Cada categoria Tem só uma super categoria Mas cada super categoria Pode ter N subcategorias Professor A Precisação de cardinalidade Que a gente usa Mais frequentemente É a restrição É a É a proporção É É que só tem a máxima Talvez Uma solução Seria Eu colocar tudo isso Em um ML Que aí eu sempre Represento invertido E tiro essa confusão Eu acho que eu vou ter Que fazer isso Porque tem muito erro Com esse negócio De inverte e desinverte É que eu coloquei A mínima Por causa da Eu coloquei a mínima Porque É importante Na hora que você mapeia Em um ML Tá certo Então vamos pensar no ML Tá certo Então uma categoria Tem vários marcadores Só em cada marcador Só pertence a uma categoria Certo Uma subcategoria Tem somente uma super categoria Porém cada super categoria Tem várias subcategorias Certo Então isso eu quero mapear Para o relacional Bom Então o que vai acontecer O marcador Como Olha só O marcador É o lado N Vocês estão vendo O marcador é o lado N O marcador é que Cada categoria Pode ter vários marcadores Porém Cada marcador Só tem uma categoria Certo Cada marcador Só pertence a uma categoria Então eu vou acrescentar A coluna Categoria Em marcador Tá Bom Também tem uma falha Aqui que tem Lá em cima A categoria Está na posição Diferente de baixo Tá Tem que fazer um ajuste Mas vocês entenderam Eu vou na tabela Marcador Como cada marcador Só pertence a uma categoria Na tabela marcador Eu vou dizer qual é a categoria Que ele pertence Todo mundo entendeu isso aí No caso da superior A subcategoria Vai dizer qual é a categoria Superior que ela pertence Certo Porque cada subcategoria Só pertence a uma categoria Superior É uma árvore Tá Então na categoria Eu digo Quem é a categoria Superior que ela pertence É muito importante Vocês aprenderem Essa história Do auto-relacionamento Porque é uma coisa Que eu adoro Auto-relacionamento Tipo em provas Essas coisas Eu tenho Uma atração especial Por recursão Coisas recursivas Eu gosto O pessoal de 302 Percebeu isso Fazia muita coisa Recursiva em 302 Também Mas em bancos Eu também gosto Então na prova Sempre tem alguma coisa Pelo menos uma coisa Que é recursiva Certo Pode anotar Se não presta atenção Então o esquema geral Ficaria assim Marcador teria título Categoria Endereço Acesso E eu tenho Uma chave estrangeira Que é categoria Que é chave estrangeira Para taxonomia E taxonomia tem categoria E categoria superior Vai lá Outro exercício Para vocês Deixa eu dar uma pausa Relacionamento De N para M Tá Então aqui É o relacionamento Quando Eu tenho Posso ter muitos Dos dois lados Vamos supor A pessoa escreve livro Uma pessoa pode escrever N livros Um livro escreve Nesse caso Vocês acham o que? Como é que eu Represento Um mapeamento De N para M? Vai ter que separar o que? O escreve Só tem um jeito Só um Não tem outro jeito O escreve Tem que virar uma tabela Não tem jeito De você fazer Fusão de tabelas E não tem jeito De você Criar Uma adição de coluna Não tem Certo? Então toda vez Que o relacionamento For de N para M Tem que ter Uma tabela própria Ponto E aí eu mostrei Para vocês Como é que era É uma tabela Que tem chave estrangeira Para os dois lados E ponto Certo? Tá Então vai ser Uma relação Relacionamento Não tem nenhuma chave Estrangeira Para os dois envolvidos E esses caras Vão criar A chave primária Outro exercício Vamos lá Vamos para frente Atributos multivalorados Lembrem-se que O modelo Entidade Relacionamento Pode ter Atributos multivalorados Apesar de O modelo relacional Não permitir Então o modelo Relacional Não permite Você está Riscando muito Mas o modelo Relacional Permite Não permite O modelo É R Permite Então se o modelo Relacional Não permite Atributos multivalorados Como é que a gente Vai fazer Se uma entidade Tiver atributos Multivalorados Como é que a gente faz? Eu trato como se fosse Uma relação De 1 para N É a mesma coisa Então O atributo Vai virar uma tabela A chave primária Da tabela É como se ele fosse Ele como se ele fosse Não É a mesma coisa De uma chave Uma entidade fraca Igualzinha Certo? Porque ele é É uma certa entidade fraca O atributo Ele existe Porque existe A entidade Então ele vai ter Também a chave primária Da entidade Mais alguma coisa Que é o atributo Multivalorado É o índice Por exemplo 1, 2, 3, 4 Tá? Se o atributo Além de ser multivalorado For composto Certo? Aí os atributos dele Viram colunas da tabela Ok? Todo mundo entendeu isso? É se ele for um registro Por exemplo Endereço Aí você põe um atributo só Que é endereço Que tem subpartes lá Nome da rua Número Lembra que eu mostrei isso? Mas na tabela Você não pode ter Subcampos Não Aí tem duas opções Se o atributo For só composto Mas não for multivalorado Certo? Pode ser Você vai pegar Os atributos de baixo E vai jogar na tabela Sem fazer a hierarquia Você vai perder a hierarquia Ele vai virar um monte De atributo Ponto Certo? Se ele for Além disso multivalorado Aí ele vai virar Uma tabela a parte E cada Campo daquele Também vai virar Um atributo lá Mas você não tem A hierarquia De composição mais Você perde a hierarquia Ele vira todo um monte De campos separados Mas você teria A ideia de hierarquia Porque eles estão Agrupados Em uma só tabela Se for multivalorado Sim Se não for Ele acaba A menos que você queira Você pode até Para agrupar eles Criar uma tabela separada Só para agrupar eles Não pode Não pode ter uma struct Só se ele for orientado a objetos Se ele for relacional Não pode Agora Nós estamos falando Modelo lógico Modelo lógico A gente está falando De modelo racional puro Eu não estou pensando Em um banco de dados Está certo? Ah, mas eu consigo Fazer isso em Oracle Consegue Porque ele foi lá Esculhambou o modelo racional Botou mais uma Não, esculhambou não Mas ele botou mais umas coisas Que ele quis Para atender o usuário Aí Se você chegar No banco de dados X, Y, Z Vai ter coisa Que o banco de dados X, Y, Z Vai aceitar Que já não é mais relacional Aí você vai ver Banco de dados Que aceita Atributo multivalorado Vai ter banco de dados Que aceita Extract Dentro do banco de dados Blob O raio que o Barter Aceita lá dentro Aí já é outro esquema Mas aqui A gente ainda está sendo Puro e purista Então Modelo relacional Não aceita Struct Que seria o composto E não aceita multivalorado Aí você tem que transformar Em um monte de campinho E tentar fazer uma mágica Lá Para resolver Relacionamento tenário Lembram desse aí? É É Saudade Como é que vocês fazem Com isso aqui? Esse é fácil Vai Esse é fácil Vai ter que criar Uma tabela Para distribuição E aí? As três chaves Estrangeiras As três chaves estrangeiras Ao invés de ser uma chave Com duas chaves estrangeiras Três chaves estrangeiras E a brincadeira Hã? Hã? Ah não É que eu falei na aula É Eu botei enário Mas vamos falar de tenário Porque poderia ser enário Mas assim Ninguém passa de três Cara No mundo real Ninguém passa de três Porque aí fica muito louco Eu nunca vi na minha vida Alguém fazer com quatro Pode ser até que exista Tá? E pode ser que os bancos Até Sabe? Não, o banco não Não tem a ver com o banco Mas pode ser até que exista Mas assim Eu não recomendo Não faz isso não Tá? Não judia do cara Que está lendo o diagrama Mas se você tiver quatro Aí você botaria a chave estrangeira Dos quatro Você está querendo Esculhambar o negócio Esculhamba de uma vez Certo? Agora A controle de cardinalidade Eu vou deixar para vocês pensarem em casa Eu vou cobrar na próxima aula Como é que eu garanto que Cidade pode ter N Livro pode ter N Mas A mesma cidade Com o mesmo livro Só pode ter um distribuidor É isso que esse diagrama está falando Uma cidade pode receber a distribuição de N livros Um livro pode ser distribuído em N cidades Mas uma combinação cidade e livro Só pode ser distribuída por um distribuidor É só o distribuidor se a chave primária? Não Porque ele vai Não é tão simples Ele pode aparecer mais de uma vez Mas ele não pode aparecer mais de uma vez Na mesma combinação Livro Cidade Cidade e livro se a chave primária Cidade e livro não se repetiria Já que só pode ter um distribuidor distribuindo ele Tá? Mais um exercício É Vamos lá Pause Herança Esse é o último Esse é o último Tá acabando Herança Como é que eu trato herança No mapeamento E se herdar Ainda noce Certo? Por exemplo Vocês se lembram Aquele exemplo Que eu falei que pessoa pode ter Entidade e relacionamento estendido Eu posso fazer uma herança Lembra dessa história? Que eu posso fazer também no ML Tudo bem? Só que no entidade e relacionamento Eu posso dizer se é Compartilhada ou exclusiva Se é total ou parcial Lembra disso? Essa aí é o que? Total e compartilhada Como é que você acha que isso aí Viraria tabela? Vamos lembrar o que que é compartilhado O que que é compartilhado? Hã? Pode ter um Eu posso ser funcionário E posso ser associado Isso quer dizer compartilhado, né? O que que quer dizer total? Não existe pessoa que não seja Nem funcionária Não existe pessoa que não seja Nem funcionária Nem associada Certo? Então se vocês fossem transformar Isso em tabelas Como é que vocês falam? Com tabela Quais são as opções? Fala, Gabriel Faz uma tabela só E os três com chave Faz uma tabela só A opção tabelaço Essa é uma das opções Existem as opções Vamos falar das opções Depois a gente vai comentar cada caso Pode transformar tudo Em um tabelaço? Pode Essa é uma opção Qual é a outra opção? Criar duas tabelas Que tem aqui Criar duas tabelas Uma pra funcionário E uma pra associado É a segunda opção Uma tabela pra cada RD É a segunda opção Deixa eu me lembrar Se tem um slide falando isso Acho que não Ah, tem Cadê? Cadê? Passei Aqui Você pode ter uma tabela Por hierarquia Então você pega tudo E faz o tabelaço É o que o Gabriel falou Você pode ter Uma tabela Para cada entidade especializada E você pode ter Decidir Quando você faz Se você vai ter uma tabela Para o cara que é genérico Que é a pessoa Então você vai ter Três opções na verdade Você vai ter uma tabela Pra todo mundo Você pode ter uma tabela pessoa Uma tabela funcionária Uma tabela associada E você pode ter Só funcionária associada Sem ter tabela pessoa Certo? Bom O que que justificaria Não ter tabela pessoa? O fato de ser Hã? O fato de ser total Ou Se a gente estivesse falando Em um ML Vocês lembram que Se a classe for abstrata É a mesma coisa Então Se For total Pode justificar Pode justificar Não ter a tabela pessoa Certo? Mas não é obrigatório Porque às vezes Você quer Ter uma tabela pessoa Porque você quer uma tabela Todo mundo quer pessoa Ou você quer que tenha Uma tabela Um registro Numa tabela pessoa Aí você faz Uma tabela pra pessoa Certo? E Você pode Que foi uma tabela Pra funcionária E uma tabela Pra associada O que que justificaria Um tabelaço? Se todo mundo Ou então Se todo mundo Ou se um número Muito significativo Quer dizer assim Quando você divide Em tabelas Eu vou mostrar pra vocês Lá na frente Que Juntar elas Depois É caro Certo? Porque você faz Um negócio chamado Join Se separa Toda vez que eu quiser Funcionário Eu tenho que Juntar funcionário Com pessoa Isso é caro Com o computador Certo? Então a decisão Se eu separo Não é É Tem muita gente Que é funcionário Tem muita gente Que é associado Certo? Tá? Tem muita gente Que é funcionário E associado Então Isso é o que vai me fazer Decidir Se eu posso Tudo numa tabela Porque vai ser assim Se eu botar tudo Numa tabela E muita gente A maioria das pessoas Não for associado Eu vou ter um monte De campo nulo Né? Porque tudo que E diz respeito A funcionário O associado Vai ficar nulo Ou já funcionário Mas as vezes É um campinho só É só uma data Aí tudo bem Deixa nulo Tá certo? Então note que a decisão Ela é muito refinada Dependendo da situação Certo? Então Se a grande maioria Das pessoas São associadas Porque esse cadastro É principalmente associado Tá? Eu posso colocar Associado Fundir ele Com pessoa E pronto E eu posso As decisões de fusão Não, eu posso fazer Eu posso fundir Associado a pessoa Mas funcionário Não, por exemplo Posso fazer esse tipo De coisa E aí eu vou decidir Como é que eu Determino Por exemplo Aí Tem uma história aqui Que é o seguinte Tá? Esse caso aqui é Exclusivo E parcial Certo? Exclusivo E parcial Significa que Ou eu sou livro Ou eu sou DVD Né? E eu posso ter mídia Então se eu Posso ter mídia Eu teria que ter Uma tabela Para mídia Certo? E aí Eu decido Se eu vou querer Fundir livro e DVD Em mídia Ou não Aí já é diferente Mas eu não Não poderia ter Tabela só Para os especializados Nesse caso Certo? Porque sendo Parcial E eu posso ter mídia Se eu tivesse Só para os especializados Eu ia ter um problema Então isso aqui É muito mais O que eu não posso fazer Do que eu devo fazer Né? Eu tenho que ver O que eu não posso E as decisões São as mesmas Tá certo? É... Bom Uma coisa importante Para vocês decidirem aqui É Como Se eu juntar Tabelas Tá? Por exemplo Se eu juntar Todos esses caras Numa tabela só Se eu juntar Tabelas Como eu diferencio Se aquele cara É funcionário Se aquele cara É associado Se aquele cara É pessoa Como é que eu diferencio Como é que vocês acham Que eu faço isso? Uma das opções É observar Que o campo está nulo Mas não é uma boa opção Cria um campo Tá? Cria um campo É melhor Mas por que é melhor? Porque toda vez Que você tem isso Você vai querer fazer filtros Né? E ficar fazendo filtro Para o campo nulo É uma coisa muito sinistra É melhor você dizer assim Ah, não Tem um campo que diz Que o cara é funcionário Ou não Pode ser um campo booleano Dizendo que o cara é funcionário Ou não Tá? Ou pode ser um campo Que tenha lá Se for F Ele é funcionário Se for A Ele é associado Se for F A Ele é funcionário É associado Total Mas no outro também No outro também Você pode criar um campo Para a mídia também Né? Mesma coisa Hã? Mas ele não é Tá Aí se os dois forem falsos Ele é mídia É Ele pode ser Ele pode ser booleano Mas o mais comum É você ter um campo Que tenha lá um código Que diga o que ele é O que ele não é Que aí na hora de fazer os filtros É mais fácil Já? Beleza? Valeu gente Então agora tem o último exercício aqui Só esse E tchau Ah, vocês acharam que ia embora, né? Esse é o mais difícil de todos E aí Tchau